O que eu esperava de você não era só isso, o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado, lembranças, viagem, congela, porta-retratos Já fora e começa, família! Aí, todo mundo calma pra cima de novo, todo mundo calma pra cima, ele tá cansando, né? Tá ligado? Mas reveza a mão, mano, não tem só uma mão, pensa que ele levanta... Ele levanta direito uma hora, esquerda outra, tá ligado? Levanta a mão todo mundo, menos mão dando o dedo ali, aquilo ali não pode Certo? Não dá, só tu pisa pros caras dançar com a mão agora Peraí, peraí, opa, calma, ele já vi dançar antes Eu vou sair, ó cachorro De novo deu aquele probleminha lá Não, mas foi, ele não foi, não Bora, vai, 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 vai E aí, vou, 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 bea, vai, 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 vai! Vai, 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 vai... Vê, ei, ei... Vou bater até desmistificar sua mente sã Cê pode pá que cê perde esse fã Eu vou rimando tranquilo daqui até amanhã Cê é o V.A. e vai explodir igual o Vietnã Mas pra mim tanto faz que cê é Vietcong Já eu vou trucidando igual o King Kong Aê, cê perde a linha e perde a batalha Porque cê pode pá que nessa eu não dou falha Nas rimas que cê faz cê sempre que se atrapalha Arranca o seu pescoço, meu vulgo é navalha Aê, cê tá ligado que eu não perco a linha E vou fazendo isso tranquilão aqui na minha Porque de você eu não tenho pena Não perco a linha Cê é, eu sou serão, cê é chilena Eu não vim do Paraná, casima preparada Eu vim te responder, mas cê não me atacou nada Já fare, nem compare, vai pra tua casa é melhor você resolver jogar um Atari Cê falou que cortava e entrou no clima Barulho para as rimas do Jafari Barulho para as rimas do Vietnã Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Vietnã, terminou Começa, geral acabou pra cima Geral acabou pra cima assim O Silvio só jogou dinheiro Vai, joguei dinheiro Vai, você tem que pegar Sem real, os caras não querem dinheiro não Virar acabou pra cima aí Ó, o cara não fui eu não, hein Foi você, né Bob? Lar relationships Boy, boy Pro sería Boy, 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 boy admire about the pain Yo, podem errar, meu bugue Mas é conversa Hoje se tanto cê perder Vai com o meu bugue na tua testa Sem bancada Pra mim cê nem é ninguém Jafari, com flow comparado ao teu, vi também Muitas pessoas são iguais, você não é diferenciado Hoje nessa batalha cê perde, vai ser atestado Embora, não encaixou na trilha sonora Cê tá pensando em rima boa, mas não fez uma até agora Vou te explicar, irmão, qual que é a brisa Teu rap é ultrapassado igual tua É, cê tá entendendo qual que é dessa virtude Eu posso ter falhado, mas aqui ninguém se ilude Errar é humano, e esse é o fato Eu posso ter errado, mas consegui com certeza passar meu recado Sua rima é desinteressante, foda-se o seu recado Isso daqui não é correr elegante Aê, cê vai morrer agora Cê pode paquiar, zima que cê faz aqui Não colabora, os pés eu vou compactar Família grande e complicada, demorou, é nóis que tá Aê, cê perde essa linha Cê pode paquiar, eu vou tranquilo aqui Só fazendo a minha Rimou mal pra caralho, só você não percebeu É guilhotina, só guarda a cabeça de plebeu Já eu vim aqui, na minha destreza Mostra pra você que eu consigo desafiar a realeza Vamos lá família Barulho para as irmãs do VIEI Jafari Jurados, 3, 2, 1 VIEI passou família Muitas palmas para Jafari A A Obrigado.